Então o Osmar tentou ali, tentou jogar o 10 do Baininho de Mauá para a tabela e é assim que funciona o jogo. Por isso que o Paruímpia é um jogo emocionante. 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 Parece não ser o dia dele Quando o jogo não quer, não tem jeito Isso faz parte do jogo, pessoal Esse brinquedinho aí é o brinquedinho do cão, assim que ele é chamado por aqui Ele não é brinquedo, esse cara Aí ele provocou o Baianinho, podia ter dado um prego, né? Agora, vamos ver o que o Baianinho de Mauá vai aprontar com essa bola Quando não é o dia do cara, as bolas não caem Mas aí, é Baianinho de Mauá Tá triste, é o Baianinho? Não pode, é isso? Pode ir, cara É brincar pro cão Bom futebol para boas jogadas Olha aí, o cara jogou essa bola com duas tabelas Ah, o que tudo indica, Baianinho de Mauá vai empatar esse jogo, hein? Será que ele vai frevendo, Marcos? Ou só vai rolando? Vai gelar, cara, Marcos Vai gelar, Marcos Se o Baianinho levar a série já fechou É impressionante como esse cara joga a sinuca, pessoal Buscou dois a um Buscou dois a dois E agora vem a nega Agora Agora que é hora de separar os homens dos meninos Baianinho foi valente Foi atrás da nega Nós estamos no Pará, em Santarém No torneiaço de sinuca Aí, Baianinho Aí, Baianinho tem o sangue frio Pra se acalmar e ir pra cima das bolas Como joga esse cara, pessoal? É impressionante A concentração de Baianinho de Mauá Deu sorte de Osmar, que se ele der um tapa maior nesse set Ele já trancava essa partida Não é à toa que é chamado o bruxo da sinuca O Baianinho de Mauá Então Ele foi guerreiro, foi valente Buscou a nega E tá querendo estudar aí A possibilidade de trancar esse jogo Não invoca o Baianinho de Mauá Não invoca o Baianinho de Mauá Porque ele é dessa forma Ele é frio Ele é calculista Ele é inteligente O seu adversário Falou demais Aí, Baianinho de Mauá Quer dar resposta Dentro do jogo Olha aí, ó Aí Fica fácil pro Baianinho de Mauá Nunca debocha desse cara, pessoal Nem de Baianinho de Mauá E nem de ninguém Porque o jogo não aguenta essas coisas O seu adversário falou demais Debochou no jogo E aí, ó O que acontece Tem show no final Tem show no final Minha Nossa Senhora O jogo só acaba quando o juiz abriu Ninguém trabalha ainda Ao que tudo indica Aí o Baianinho pode estar fazendo 2x0 Ah, que maria Como é bonita O Baianinho de Mauá Jogar, pessoal Ao que tudo indica Aí o Baianinho de Mauá Vai dar ponto Às finais dessa partida Olha aí, ó Olha, vai usar duas tabelas aqui Vem no efeito Vamos ver Foi no efeito Contra Baianinho de Mauá A colocação dele É simplesmente sensacional Aplausos 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 Então segue o jogo, o Bayern de Mauá Ganha por 2 a 1 e está com a partida basicamente na mão para trancar esse jogo Aí o Bayern de Mauá com a camisa dos biscoitos Papaguara, João Paulo Gladiador também Com o melhor biscoito do Brasil Aí o Bayern de Mauá vai dar ponto aos finais dessa partida e venceu o jogo É um monstro da cenuca indiscutível pessoal É isso aí pessoal, valeu, um grande abraço do Bertão de Rondônia Deixa aquele like, deixa o comentário, o Bayern na final do torneio É isso aí João Paulo, valeu, um grande abraço para você, lutou bastante Tem, tem, pode mais, é isso aí Eu queria também agradecer o Bayern de Mauá O Bayern de Mauá O Bayern não é fácil enfrentar o gladiador Não é fácil enfrentar o gladiador Porque eu pensei de matar a bola Mas lembrei que era o gladiador e o bicho pegou É, desse jeito pessoal, valeu pessoal Um grande abraço do Bertão de Rondônia Tamo junto e misturado Valeu pessoal Olha quem chegou Biscoitos Papaguara Biscoitos Papaguara Feitos um a um com muito amor Biscoitos Papaguara Tradição e qualidade no seu dia Ligue 929-9391-7635 E peça Papaguara Então o Baianinho de Mauá está aí vestindo a camisa dos biscoitos Papaguara Aqui é o nosso principal patrocinador oficial Do meu amigo Ed Biscoitos Papaguara O melhor biscoito do Brasil Olha a facilidade do Baianinho de Mauá O jogo é para o ímpar Sem disputa de ais Na regra limpa O que é o que é? 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 Então segue o baianinho Metendo as bolas Tal que tudo indica Ele vai fuzilar esse 12 Será que ele vem fuzilando esse 12 Para ali que dá a partida Esse cara não tem juízo Olha o que ele fez Olha o que ele fez Aí é baianinho de Mauá Mostrando todo o seu talento E o público vai ao delírio 1 a 0 o baianinho de Mauá Embraça o baianinho Esse cara é incrível Não é fácil não O campeão precisa de um pouco de sorte Olha quem chegou Biscoitos Papaguara Leve, caseiro, crocante E um gostinho de quero mais Bolacha de motor água e sal Mini cracker E bolacha doce Uma tradição que vai te surpreender Biscoitos Papaguara Feitos um a um com muito amor Biscoitos Papaguara Tradição e qualidade no seu dia Ligue 929-9391-7635 E peça Papaguara Inscreva-se E a Abel είναι Tchau, tchau.